Agora, se existiu uma conspiração pior do que a dos russos nessa terceira temporada, essa conspiração se chama puberdade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fepinedo e no vídeo de hoje vamos falar de Stranger Things. A terceira temporada da série original Netflix já está disponível e está quebrando vários recordes. Sim, porque mais de 40 milhões de contas de usuários já deram play na série e mais de 18 milhões já terminaram de assistir toda a temporada. Olha só que loucura! Vou falar hoje por aqui da série sem spoilers, como sempre, e depois, lá para o finalzinho, vou fazer algumas considerações com spoilers, mas eu aviso vocês, podem confiar, podem ficar tranquilos que nesse canal aqui, a gente é anti-spoiler, que eu não quero estragar a experiência de ninguém. Deus me livre, tudo aqui é avisado. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho, ativa as notificações, que aí o YouTube te avisa quando eu publicar um vídeo novo, e é lógico, né, já aproveita para deixar o seu like, que me ajuda muito, ajuda também o YouTube a entender que você gosta de receber os meus vídeos e é muito bom, porque o YouTube anda me boicotando aqui. Pronto, falei! E bora falar de Stranger Things e dessa terceira temporada que é dramática, divertida e meio arrastada também. A terceira temporada de Stranger Things começa com uma verdadeira ameaça, aquele grande feito da Eleven de fechar o portal que dá acesso ao mundo invertido e também que faz com que o monstro lá, o devorador de mentes, consiga controlar seus minions por aqui. Depois de apresentar os estudos muito loucos dos americanos na primeira temporada e isso repercutir na segunda temporada, de apresentar um novo monstro maior e mais poderoso, agora a série mostra que tem mais gente interessada aí nesse mundo invertido ou então que talvez tenha descoberto algo, né, sem querer. Estou falando deles dos russos. Os russos que são os inimigos mais hashtag reais oficiais dos anos 80 por motivos de Guerra Fria, né, então imediatamente eles se tornam a figura perfeita pra assumir esse papel aí de vilania sem precisar de muito, né, muito contexto, muito convencimento. Eles estão fazendo experimentos super tecnológicos porque sim, eles construíram um mega laboratório porque sim também e tudo bem, convence. Já tá quase escrito na pedra da mitologia dos anos 80 que tá tudo certo. Aí esquece Demogorgon, esquece Devorador de Mentes, esquece o Dr. Brenner, porque nada na série causou tanto impacto em termos de vilão quanto este russo alá Exterminador do Futuro que saiu a caça em Hawkins. Agora, se existiu uma conspiração pior do que a dos russos nessa terceira temporada, essa conspiração se chama puberdade, que conseguiu o quê? Separar os grupinhos de amigos quase que mais da metade da temporada e isso é muito triste, não só porque a gente ama os personagens, mas porque até mesmo os personagens novos são ótimos e a gente queria ver todo mundo interagindo o mais rápido possível. Aliás, a Season 3 prova que o maior trunfo da série tá justamente aí, nos personagens, né? Não só porque os personagens antigos, que a gente já amava, foram muito bem trabalhados e aproveitados e todos cresceram, cada um a seu modo, mas também porque os novos personagens chegaram, chegando e são apaixonantes. E os destaques são, é lógico, a Robin, que é a colega de trabalho de Steve Harrington e é interpretada pela Maya Hawke, que a essa altura, com certeza, você já sabe, que é filha da Uma Turman com o Ethan Hawke. Se você não sabia agora, você sabe, mas acho que a essa altura a internet inteira já sabe. E também a Erika Sinclair, também conhecida como irmã do Lucas, que já tinha aparecido antes, mas agora ela teve espaço pra brilhar bastante e é interpretada pela atriz Preya Ferguson. Juntando as duas aí com o Steve e o Dustin, aí, né, virou um quarteto apaixonante. É o melhor núcleo desse terceiro ano de Stranger Things e eles conseguiram aí, cara, dar conta de todas as emoções, porque eles são engraçados, eles são perspicazes, eles são inteligentes, eles são românticos também, eles são melodramáticos, eles põem a mão na massa, fazem o trabalho sujo, eles são incríveis. Entre os personagens antigos, vou começar falando dos meninos, o Will realmente se mostrou ser o último na escala dos hormônios. Parece que a puberdade não bateu pra ele, ele não tem uma espinha, um cravo, um pelo, né, pele perfeita, não tá muito interessado em namorar, nas coisas que os amigos dele estão fazendo, só quer saber jogar jogos de tabuleiro, realmente te entendo, Will, e acho que ficou bem incoerente com o personagem no final das contas, né, porque por conta da ligação dele com o mundo invertido, ele já era ali considerado meio que o esquisitão da galera. Já o Mike e o Lucas seguem o famoso desenvolvimento normal pra idade, estão ali seguindo numa linha reta, e por outro lado, o Dustin foi o que mais amadureceu, né, dessa turminha dos meninos. Ele ganhou muita autoconfiança, não só pela convivência com o Steve, mas também pela experiência recente que ele teve no acampamento de verão. Já do lado das meninas, a Max e a Eleven desenvolveram uma amizade muito gostosa de assistir, é legal ver as duas lendo quadrinhos, indo a um shopping, fofocando, e é também um relacionamento que faz bem as duas personagens, então achei um ponto alto aí. E é legal de ver que a Max realmente virou a chave. Ela é a prova viva, ou melhor, ficcional, de que quando você vira adolescente, você muda da água pro vinho do dia pra noite, né? Ela virou a chave de uma maneira que um dia ela realmente, sei lá, ela quer andar de skate, cair, ralar o joelho e tal, e no outro, ela quer ser veterinária, e no outro, ela quer ser uma diva da moda, e no outro, ela quer ser modelo, e tudo bem, porque, né, faz parte de ser adolescente você ter essas loucuras e cada dia querer uma coisa. Só que o que é muito legal é que a personagem consegue se manter autêntica mesmo assim, e aí eu acho que vai também muitos pontos pra atuação da Sadie Sink. Agora a Eleven, por outro lado, continua uma incógnita pra ela mesma, talvez uma incógnita menor, porque agora ela tem uma autoconsciência, né, mais aprimorada, mas ainda assim uma incógnita, e eu acho que a personagem sofreu um pouco com a escrita, né, com os textos que deram pra ela. Ela tá na pré-adolescência, é lógico, então não é porque ela é super poderosa que a gente tem que esperar que ela se expresse como uma adulta, mas no começo da temporada a gente vê que ela ainda sofre muito, ela pena muito com a falta de vocabulário dela, né, que ela já tá diante de certas situações que exigem que ela se expresse de uma determinada maneira e ela não consegue chegar lá. Só que aí avança um pouquinho e ela já tá no shopping fazendo vários carões, que eu não sei da onde veio aquilo pra Eleven, depois ela tá zoando com os próprios poderes, que parece uma atitude talvez um pouco irresponsável, que eu não sei o quanto ela teria, talvez influência da amiga, ok, mas ainda assim, né, talvez soe um pouco estranho, e aí mais pro final da temporada ela tá quase que se sentindo super tranquila pra falar de sentimentos, tá desabafando, tá botando pra fora. Pode ser, é claro, uma evolução da personagem ao longo dos acontecimentos dessa trama, não tô descartando isso, mas ao mesmo tempo fica faltando algum tipo de justificativa pra essa evolução dela. Então a gente poderia ter visto ela de repente indo à escola, coisa que a gente não viu até agora, a gente poderia ter visto ela lendo mais livros, assistindo mais filmes, Stranger Things adora uma referência, isso não seria um problema, então acho que talvez a gente poderia ter visto um pouco mais disso, especialmente nesse momento em que ela vai ter que começar a ser um pouco mais ativa e menos reativa, né, ela tem que agir mais e não esperar pra então reagir. De resto, interpretações maravilhosas como sempre, mas vou deixar aqui uma reclamação, tá? Faltou fazer injustiça pra mim a Joyce Byers, Winona Ryder, maravilhosa, porque eu achei que a personagem dela nessa temporada acabou virando só um sidekick pro Hopper, né, quase que uma dupla cômica ali os dois, ela virou uma escada pra ele e vice-versa, e não era assim a personagem até pouco tempo atrás, né? Ela era engraçada por ser neurótica demais, mas ela não era uma neurótica engraçada, então fica aí a observação. Eu percebi o que vocês fizeram com ela, tá? Agora, olhando pro todo dessa temporada, a gente percebe que Stranger Things pisou um pouco aí no freio do uso de referências pra se tornar ela mesma um produto dos anos 80, e não só olhar pros anos 80. Se os sets e cenários já eram impressionantes, o design de produção deu um salto absurdo e construíram simplesmente um mega cenário de um shopping. Fica nítido que aquilo ali é muito grande, muito bonito, e o seriado inteiro abusa de planos rebuscados e tratamento de cor pra realçar o trabalho da direção de arte. Até mesmo na edição, eles fazem muito match cut pra reforçar certas ideias. Match cut você sabe que é? Se não sabe, vou explicar rapidinho. Quando você corta de uma cena pra outra e o personagem ou algo na cena tá fazendo um movimento parecido ou a mesma ação, e com essa sequência de cortes você acaba enfatizando dramaticamente aquilo que tá acontecendo. Só que eles fazem tanto isso, eles fazem tanto match cut que deixa de passar batido e só intensificar em alguns momentos pra se tornar algo que você começa a perceber, né? Então Stranger Things quer que você saiba que tudo que tá ali tá sendo extremamente bem planejado. Tá na cara que eles querem que você perceba isso. E que bom, porque daqui pra frente assim como a Dona Eleven vai precisar ser menos reativa e mais ativa, a série também vai ter que ser um pouco mais ativa e pra isso precisa de planejamento. Em 24 episódios a gente ainda não tem certos porquês que a gente queria ter e a terceira temporada aparecia um momento pra isso, só que ao invés de trazer mais conhecimento a gente encontrou um novo vilão. Por enquanto tá quase tudo bem porque a gente tá assim se divertindo bastante com a série mas eu acredito que se ela entrar num quarto ano e certas informações ainda não forem reveladas certos motivos ainda não forem colocados na mesa a coisa vai ficar um pouco incômoda e vai dar a impressão de um grande vazio na série vai parecer que eles não sabiam do que eles estavam falando todo esse tempo. Tipo, até cientista russo fofo a gente já viu e agora? Aliás, nessa própria terceira temporada a gente se perguntou muito e agora? Acontece pouca coisa nos primeiros episódios demora pros núcleos todos se unirem e muitas vezes a cidadezinha de Hawkins que é zinha que é pequena fica parecendo uma super megalópole porque ninguém consegue se encontrar e o walkie talk não funciona tão bem quanto o celular. Então a comunicação é falha. E aí, quando eles finalmente se encontram não tem mais tempo pra revirar a volta não dá mais pra surpreender o público porque só tem dois, três episódios e a história precisa chegar a alguma conclusão ali. Inclusive porque é óbvio que ia ter algum tipo de conclusão, né? Stranger Things já mostrou pra gente com temporada 1 e temporada 2 que todo finalzinho ali, todo season finale apresenta, se não um ponto final pelo menos uma vírgula uma trégua passageira. Então a gente fica esperando que isso aconteça. É claro que nessa temporada é uma trégua muito mais dramática talvez muito mais emotiva e isso faz total sentido porque agora as crianças cresceram e elas não vão mais se colocar na linha de frente a troco de nada. Elas têm um pouco mais de medo porque elas estão sentindo sentimentos demais, né? Elas criaram aí um pouco mais de consciência sobre o que está ao redor delas e isso volta ao fato de que sim os personagens são a melhor coisa de Stranger Things. E agora eu quero falar especificamente sobre o finale e sobre o que a gente pode esperar para o futuro porque já tem muita gente teorizando sobre isso. Então se você não terminou de assistir a temporada pare agora depois você volta para assistir o finalzinho do vídeo porque vamos ter spoiler. Alerta de spoiler saia do vídeo agora se você não terminou de assistir Stranger Things terceira temporada ok? Estão todos avisados então. Com as crianças ficando mais velhas com o drama se aprofundando e também os monstros ficando cada vez piores estava na hora assim de consequências reais, né? E a primeira grande consequência de Stranger Things foi o que? A morte do Billy que por mais que seja um vilão é um vilão que de uma certa maneira a gente foi ensinado a odiar porque ele era super carismático eu inclusive adorava Billy achei triste o que aconteceu com ele fiquei chateada porque era um ótimo personagem ali para balancear um pouco as coisas mas depois a gente vê a suposta morte do Hopper, né? Porque quando a Joyce vira a chave parecia que ele estava ali mas na verdade não estava inclusive já tem muita gente revendo essa cena e quando a máquina é ligada que ela gira as chaves não dá para ver o personagem lá de pé e os outros personagens que explodem são os cientistas que estavam lá no laboratório ainda então tudo indica que aquela cena pós crédito lá no finalzinho o americano que é citado pelos russos é o próprio Hopper agora em que condições como, onde, por quê? não sabemos e além de tudo em que tempo em que momento que aquilo será que ele viajou no tempo? será que ele viajou para outra dimensão? será que aquilo ali é uma outra realidade? não sei estou chutando acho que é uma coisa muito louca até para Stranger Things mas é bem provável realmente que seja o Hopper ali e também fico curiosa para saber se em algum momento os outros poderosos que a Eleven visitou na segunda temporada vão aparecer eu inclusive fiquei achando que eles poderiam aparecer nessa terceira quando deu para perceber que talvez ela não fosse ser suficiente para dar conta de tudo e aí Billy acabou salvando o dia no final das contas não é mesmo? eu fiquei curiosa se eles poderiam aparecer em algum momento e quem sabe agora numa quarta temporada mas com certeza a personagem tem um desafio de recuperar a fé em si mesma para daí recuperar os seus poderes talvez a resposta esteja dentro dela ela também precisa aprender a verbalizar isso a colocar coisas para fora e etc e tal resumindo depois de Homem-Aranha é mais uma personagem da cultura pop que está sofrendo de luto que horror está todo mundo triste mas nós não porque a gente se divertiu com Stranger Things mas torço por uma quarta temporada um pouco mais dinâmica e um pouco mais de explicações eu acho que está faltando isso para a série que está se encaminhando para o seu desfecho para o seu final você gostou dessa terceira temporada de Stranger Things? comenta aqui embaixo conta a sua opinião que eu quero saber e não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa o seu joinha eu mereço a Eleven merece essa turma merece os dentes do Dustin merece os dentes inexistentes do Dustin merecem beijo tchau